Olá pessoal, eu de novo aqui vou fazer um vídeo para vocês aqui ó, agora vou mostrar para vocês a floração da minha orquídea de Andoblion, Tristifonium e Musmin. Segue o vídeo aí, eu vou mostrar para vocês o espetáculo da floração. Então vamos chegar aqui, vou mostrar para vocês aqui ó, essas duas orquídeas aqui. É da espécie de Andoblion, Tristifonium. Olha quantos cachos ela deu gente, olha aí. Um, dois, três, quatro cachos. Olha que linda. Essa é a Andoblion, Tristifonium. Essa Andoblion é o seguinte, ela é a primeira floração dela. Eu comprei a mudinha pequena e fui cultivando. Comprei a bem pequenininha assim ó, paguei 15 reais na mudinha. Comprei numa feira, em uma exposição de orquídea em Piracicaba. Estava eu e minha mãe e dela é que compramos lá. A minha mãe comprou também. E ela tá comigo aqui uns três anos já. Ela cresceu bastante, sempre regando e adubação também. E ela gosta de bastante água, viu? Por isso que eu tô cultivando ela nesse pote de plástico aqui, que ela retém bastante água, segura um pouco de água. entendeu? E dá uma olhada na floração desta orquídea. Sinceramente, uma das mais bonitas que eu já vi. Na minha opinião, gente. Em floração de orquídea, ela lembra, com a caixinha caindo assim, ela lembra a pinha. É... Inclusive, em alguns lugares aí no... Alguns lugares era conhecido como orquídea pinha. Tá entendendo? Dá uma olhada. E agora eu vou mostrar pra vocês também a musmi. A musmi é musmi ou musmi, é uma adendobra também. Dá uma olhada. Ela é leve lilás, a florzinha, e amarelo, ou ao meio. Tá entendendo? Dá uma olhada. Deu também três cachos. Três cachos de floração. E aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É... Esses bulbos aqui, tá saindo mais flores também. Tá saindo mais... Aqui, ó. Olha aqui. Onde tá a ponta do meu dedo vai sair mais... É mais broto floral também. Mais ácido floral. Agora, o que eu quero entender aqui, ó. Olha aqui, saindo também. Olha aqui, também na ponta do meu dedo tá saindo também. Olha a força desses... Desses bulbos, gente. Essa é a musmi. Tá entendendo? A musmi. É... É um cruzamento, na verdade. Era um cruzamento... Então, como eu tava falando... Essa aqui é uma adendobra. É... Musmi. É cruzamento com a... Bonclati. 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 Eu não sei o nome certo, gente. Inclusive, essa pequenininha aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Ela é uma broncate. Tá entendendo? Olha o tamanhinho dela, ó. Ela é pequenininha. Essa eu comprei e paguei 15 reais nessa mudinha. Comprei no orquidário ali em... Na Oste, Luiz, em... Como é que é o nome da cidade mesmo? Pra frente de... Antes de Araraquara. É... Uma cidade... São Carlos. Comprei em São Carlos. Onde fica a universidade lá, o Fuscato. Tá entendendo? Então... Esta é um cruzamento... As duas é cruzado. Cruzamento. Tá entendendo? Dá uma olhada. Olha que linda. E... Pra fazer muda dela aqui, ó. Vocês queriam fazer muda dela também? Pega um bulbo aqui, ó. Um bulbo caduco. Ou seja, esse aqui, ó. Tô aqui, ó. Esse caduquinho aqui, ó. Ele não vai florir mais. Corta ele e coloca... Deitado. Eu vou fazer o vídeo e vou mostrar pra vocês. Daí ele vai... Vai brotar aqui, ó. Pega esse bulbo aqui, ó. Os caduquinhos. Entendeu? Então é isso aí. Essas duas espécies. É o Tristorforo. E... Na verdade é três espécies, né? É o Blonclat aqui. E o Mosme. Tá entendendo? Dá uma olhada. Que linda. É isso aí, gente. Top. É isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. E dá um joinha aí. Pra salientar aqui, a rega aqui também, ó. Ela gosta de bastante água, viu? Entendeu? E pra ela florescer também, ela floresce na primavera. Passou... Entrou a primavera, ela já floresce. Nós estamos na época agora. Agora, nós estamos na primavera. E... E... E também... Pra ela florescer também, ter força pra florescer na primavera, no inverno vocês... É... Suspendam. Adubação e rega. Porque ela entra em dormência. Então não vai adiantar nada. Assim que iniciar a primavera, vocês... Vêm com a rega. Com a rega. E com a adubação. Adubação e floração. É o que eu fiz. E ela deu todos esses cachos. Tá entendendo? Então... É as dicas que eu dou para a orquídea... Para essa orquídea Dendobla. Gente, É duas espécies lindas. Duas espécies que, na minha opinião... Na minha opinião, gente... A mais bonita de todas as orquídeas. Das Dendobla. Esta é a mais bonita. Eu acho. É a opinião minha. Entendeu? Cada um tem a sua opinião aí. E vamos fechar o vídeo aqui. E dá um joinha. Abraço a todos. E aí 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 E aí